Música 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 Amém. 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 O que eu vou me dar, eu vou me dar, eu vou te 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 dar. Então eu estou me amando de vocês, porque vocês sabem que muitos coisas precisam mostrar para o lugar onde tem bastante energia. Eu vou te esperar. Eu vou te perguntar agora. Eu vou te dizer um vídeo que eu vou te dizer, Jore. Só um vídeo. Não pode. E porque você sabe que muitas coisas precisam mostrar no lugar, por muito mais energia. Então, nós escolhemos o seu sábio dia. Hemos de se agradecer. Hemos de se agradecer. Como você tem, Mariano, Gheorgi. Tudo bom em sua família. Eu amo você. Eu amo você. Obrigado por você. A próxima música é a música de Antonina, que é a composada e composada por Tati Banco Minchev. A texta é a mãe Maria Todorinova. Obrigada. Eu vou te dizer como eu sou. Eu vou te dizer como eu sou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL